Olá pessoal, bem-vindo aqui ao canal Ateliê Diogo T.A. e Crochê. Bom pessoal, hoje eu estou aqui no Cerqueira Amarém de Santamaro para estar mostrando para vocês minhas pano de prato, barbante, que é a veamento, cama, mesa e banho, de tudo um pouquinho para os seus artesanatos e também para suas casas, é também, tá pessoal? E passando mais um recadinho para vocês, tá pessoal? Que o Cerqueira Amarém está fazendo envio para todo o Brasil, tá bom? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, pessoal, eu sempre deixo contato deles pelo WhatsApp, tá bom? Assim vocês podem passar a quantidade exata, as quantidades exatas dos produtos que vocês precisam, tá bom? E o CEP pedir vocês, que assim vai estar aceitando, quanto o atendimento de vocês, quanto o atendimento das meninas também, tá pessoal? E também, pessoal, como que eu falei, tá bom? O Cerqueira Amarém, pessoal, não só trabalha para estar com os materiais para você estar fazendo os seus artesanatos ou também não, tá? Também, pessoal, vocês podem estar comprando aqui os produtos aqui do Cerqueira Amarém, para vocês estarem revendendo também os seus próprios materiais também, tá bom? Tá bom, pessoal? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar contato deles pelo WhatsApp, tá bom? O endereço da loja para vocês virem aqui, conhecendo aqui a loja pessoalmente, tudo certinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se vocês é novo e já estão gostando desse tipo de vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho na opção todas, para toda vez que eu for estar postando novos vídeos, vocês vão estar sendo notificados pelo YouTube, que eu estou postando o vídeo aqui para vocês, tá pessoal? Então, enquanto isso, roda a vinheta. Se inscreva no canal, ative o sininho no canal, ative o sininho no canal, e até o sininho no canal, ative o sininho no canal. Bom, pessoal, voltando aqui agora para estar mostrando aqui para vocês, tá bom? Os produtos aqui, ó, que tem aqui no Cerqueira Marinho, tá bom? Pra vocês poderem não só fazer os seus trabalhos, tá bom? Também pra vocês poderem tá comprando aqui e tá revendendo aí na cidade de vocês, nos bairros de vocês também, tá bom? Na vizinhança aí também, tá bom? Então vocês podem tá comprando aqui os produtos aqui do Cerqueira Marinho aqui e tá revendendo perto aí de onde vocês moram também, tá pessoal? Então aqui, ó, é um pouquinho do interior aqui da loja, tá bom? Pra vocês poderem tá conhecendo aqui também, tá bom? E se vocês já conhecem aqui a loja, vocês sabem que a loja ampliou bastante o espaço aqui também, tá bom? Os preços são, né, tem os melhores preços aqui também, tá bom? Ali, pessoal, onde que eu sempre falo é pra vocês Se vocês for tá comprando os panos de prato pra vocês fazerem os seus artesanatos, tá bom? Que vai ser no... que vai enviar pra casa já de vocês, tá bom? Vai cinco panos das mesmas estampas, tá pessoal? E se vocês quiserem tá vindo aqui pessoalmente Também pra tá escolhendo a própria estampa, tá bom? Ali, ó, é bem ali na frente, tá bom, ó É onde que é as compras no varejo, tá bom? Que dá pra vocês escolherem as estampas pra vocês que ficarem bem ali na entrada da loja, tá bom? Mas também se vocês preferirem tá pegando aqui, ó, tá? Mas lembrando que aqui nessa prateleira é por atacado que vai cinco, né, o pacote com cinco panos Das mesmas estampas, tá bom? E aqui eu mostrando aqui um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? São as toalhas de banho, né, de rosto também, tá bom? Como vocês podem tá conferindo, tá bom? Aqui, ó, é vendida a unidade Também com ótimos preços também, tá bom? E aqui, ó, desse lado aqui fica Os panos atualhados Por exemplo, aqui, ó, do Mickey, da Minnie também Tá bom? Que tá saindo a R$ 8,90 Também, tá bom? Tem vários tipos também, ó, de pano atualhado Já com barrado É também, tá bom? Que dá pra você estar comprando e tá revendendo É também, tá bom? Ou fazendo, né, os bicos em crochê É também, tá? E aqui também tem as flanelas também, ó Pra vocês poderem tá comprando Pra vocês tá revendendo É também, tá bom? E sempre ali, ó, tá? Ele sempre coloca Algumas mostras É pra vocês também, tá, ó Eles deixam aqui aberto Pra vocês poderem tá vendo Assoares de mesas É os cobertor É cortina, tá bom? Pra pia do Né, da cozinha, do quarto É também, tá bom? Do fogão Aqui, pessoal, não sei o que Namarinho, vocês encontram de tudo Pra suas casas também, tá bom? E continuando aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, onde fica aqui Né, os aventais, tá bom? Quanto os jaleco Também, tá bom? As tintas também Os pincéis Tudo que vocês encontram Tá? Aqui, aproveitando Mostrando aqui também Ó, os pincéis Também, tá bom? E as argolas também Tudo que vocês Precisa tá encontrando Também aqui No cerqueira Armarinho, tá bom? De Santa Mara Tá? E mostrando aqui Pra vocês Tá bom, ó Os caminhos de mesas É É também, tá bom? E ali, ó Fica A cita de cetim Também, tá bom? Como os utensílios Pra cozinha Como copo Talheres Tudo que vocês encontram Também, tá bom? E aproveitando Mostrando aqui Pra vocês, ó Tá bom? Mas Aqui, ó Os kits Aqui, ó De prato também, ó Semaninha Por R$44,90 Tá bom? Com bastante opções De cores, tá bom? E o kit aqui, ó Do pano Paraíba, tá bom? Com 12 panos de prato Ele sai por R$36,90 Tá, pessoal? Esse pacote aqui, pessoal Ele pode tá vendo Quanto Dos estampas repetidas Quantos estampos Né Não Pode Também Não vir repetido Tá bom? Mas também, pessoal Tem a opção também De você tá pegando A unidade De também, tá bom? E aqui, ó São os panos de prato Tá bom, ó Como que eu sempre mostro Aqui pra vocês Tá, pessoal? Os panos pintados aqui, ó Das bonecas À mão, tá bom? Ela teve Né Alteração, tá bom? Agora Ela tá saindo Por R$7,50 Tá? Como vocês podem Tá conferindo Tá? Também, ó Né Teve Umas mudanças Aqui, ó Tá vendo? Então Por isso que teve Alteração aqui Dos preços, ó Tá? Com novos panos Das bonecas Tá bom? Ele sai por R$7,50 Cada uma Tá bom, pessoal? E também aqui, ó Tem a da Margarida É Também tem aqui Da mini Tá bom? Os panos pintados À mão Tá? E os panos Aqui, ó De Flores Frutas Também Com termo Pra Né Pro dia Das mães De coração Também, ó Tá saindo R$7,00 Cada uma Tá bom? E os panos Cortados Também, tá bom? A R$7,00 Cada uma Também, tá bom? E mostrando aqui, ó Mais um pouquinho Aqui, ó De longe Aqui pra vocês Tá? O que tem aqui Na Cerqueira Armarinha De Santamaro É também, tá bom? Mostrando aqui Um pouquinho Aqui pra Vocês, tá bom? E vou aproveitar, ó Também, ó Os panos Das bonecas Tá, pessoal Teve já Uma outra Alteração Tá bom? Os panos Das bonecas Estampado Tá, ó Agora Tá saindo R$4,20 Cada uma Tá bom? E R$3,00 Por 12 Tá, pessoal? Os panos Das bonecas Estampado Do É também, tá bom? E tá Pra chegar Mais panos De prato É também Tá, pessoal? Aqui vocês Só estão vendo Os panos Aqui da boneca De trança Tá A da A da boneca Bianca Tá A oriental Tá bom? E a sapeca Tá bom, pessoal? Agora os outros Panos aqui, ó Da Da boneca Caisté Né E a camponesa Também Tá Né Está em falta Mas tá Pra chegar Mas tá Pra chegar Também, tá bom? E mostrando aqui, ó Mais um pouquinho Aqui pra vocês Tá bom? Antes de eu pausar O vídeo Tá bom? Aqui, ó Fica aqui Os corredores Aqui das linhas Tá bom? Ok Como que eu sempre falo Pra vocês Tá, pessoal? Né Pra vocês Verem mais em detalhe Tá bom? Vocês acompanham O canal da Criartista Criartista Tá bom? E essa parte Também, ó Aqui, ó Sequeira Cerqueira Botijão Isso vocês Muito feliz Muito feliz Pela Carinho Que vocês Estão me dando Tá bom? Se você já Acompanha Esse tipo De vídeo Tá bom? Não esqueça De deixar O seu joinha Também Tá, pessoal? Aqui embaixo Aqui na descrição Do vídeo Eu vou deixar Tudo Tudo na descrição Tá bom? O endereço Da loja Tá? O contato Deles Também Tá bom? Né Pelo Whatsapp Pelo Instagram Também Tá bom? Então eu agradeço A todos Vocês Até o próximo Vídeo Tchau 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 Tchau